Nadar, pedalar e correr aqui em Maceió. Foram mais de 1.500 atletas querendo provar que são verdadeiros homens de ferro. Movimentação grande na praia de Pajussara. Logo cedo os atletas se preparavam para a super prova. 1.500 de várias partes do país e do mundo. A primeira prova de natação começou por volta das 6 horas da manhã. E foi dada a largada. Os homens entram no mar divididos por faixa etária. A touca laranja para a categoria de 30 a 34 anos e de 45 até 49. Os atletas de touca branca são das categorias de 18 anos a 24, 35 a 39 anos e de 50 a 54 anos. Já os atletas de touca verde são da categoria de 25 a 29 anos, de 40 a 44 anos e acima de 55 anos. Minutos depois foi a vez das mulheres de touca amarela. Na água uma imagem de tirar o fôlego. Com braçadas fortes, pouco a pouco eles avançam mar adentro. E após ultrapassar as barreiras, os primeiros nadadores saem da água. Agora está todo mundo misturado. Homens e mulheres foram quase 2 quilômetros de natação. Agora eles enfrentam 90 quilômetros de ciclismo. Na sequência, mais de 21 quilômetros de corrida. E quem se classificar irá participar do Mundial Ennis, na França. Que eles nadam 1,9 quilômetros, eles pedalam 90 quilômetros e correm 21 quilômetros. Então, além disso, além desse desafio pessoal, tem essa disputa das 30 vagas para o Mundial do ano que vem. A cada etapa, os participantes recebem a energia, o carinho da torcida e de familiares. Muita emoção, meu filhão que treina muito, é muito focado. E o convidado especial, Santiago Ascensio, é o primeiro a cruzar a linha de chegada. Ele não participa da classificação da prova. Minha terceira participação em eventos em Maceió. Em todas as edições, foi super bem abraçado, foi fantástico. Então, acho que a prova que realmente firmou a população, o governo, a polícia, todo mundo está dando apoio para o esporte, que é muito importante. Os três primeiros classificados cruzam a linha de chegada e falam da alegria de competir e ganhar. Ganhar é bom, mas você também vir e conseguir dar seu melhor, porque é sacrifício você treinar para uma prova dessa. Então, quando você faz seu melhor, acho que todo atleta já deve se sentir realizado, mas com certeza, ganhando a prova, é aquele cereja do bolo. Não tem nem o que falar, aqui é um lugar maravilhoso, essa praia divina. Pedal muito gostoso e o nível muito forte, a corrida dura, como sempre, por causa do calor. Falaram que ia chover, mas não choveu. Tem que não pode acreditar na previsão. E é isso, botar em prática tudo o que a gente faz, transmitir um pouco de conhecimento também, energia para as pessoas e que todo mundo venha para esse esporte, que é maravilhoso, fenomenal. A minha foi a terceira largada, então ficou meio disperso, não sabia quem estava na frente, então eu tive que fazer força e só no final que eu descobri que eu tinha ficado em terceiro. Pouco tempo depois, chegou a vencedora das mulheres, Vanessa Giannini, que venceu também no ano passado. Ela está muito feliz com o resultado. A corrida foi a prova de fogo, diferente do ano passado, que a chuva ajudou um pouco, esse ano, sol maravilhoso, mas castigou bastante a gente, mas estou bem feliz. Agora vamos falar de futebol, porque o CSA venceu o Juventude e chegou ao décimo jogo sem saber o que é perder. Se liga aí. CSA e Juventude se enfrentam em situações adversas no Rei Pelé em Maceió. O time azulino quer consolidar a sua permanência no G4 e fechar o primeiro turno na vice-liderança. Já a equipe gaúcha busca a vitória para se afastar cada vez mais da tão temida zona de rebaixamento. A expectativa sempre é boa, né? O CSA jogando em casa, lá da torcida, a torcida empurra, né? É mais um jogador, apesar da saída do Niltinho e do Ferrugem, confiante, né? Confiança não pode faltar nunca, né? Mais dois, três jogos, nós vamos para a cabeça, em primeiro lugar. Com a bola rolando, o time azulino busca logo o ataque. E no primeiro minuto de jogo, o alemão tem a chance de abrir o marcador. Empurrado pelo torcedor, o azulão pressiona. Daniel Costa cobra o escanteio e Xandão cabeceia bonito, mas o goleiro Douglas Silva faz uma linda defesa e evita o gol do CSA. Na primeira chegada do time gaúcho, Guilherme Queiroz quase marca e assusta o goleiro azulino. De novo Juventude, dessa vez com o perigoso atacante Guilherme Queiroz. Na jogada de contra-ataque, o CSA chega a marcar seu gol, mas a arbitragem marca o impedimento. No último lance do primeiro tempo, Didira cabeceia. Douglas Silva dá rebote, mas o atacante alemão não aproveita. Vem a segunda etapa e o CSA muda de uniforme, voltando com a sua camisa tradicional em listras azul e branco. Na primeira tentativa do segundo tempo, Rafinha solta a bomba nessa cobrança de falta. Douglas Silva, em noite inspirada, faz uma linda defesa. De novo o azulão, dessa vez com o Juan, mas ele pega muito mal da bola e chuta para longe. Daniel Costa tenta em cobrança de falta, mas a zaga do time gaúcho afasta o perigo. O jogo é de um time só. Didira arrisca o chute para longe do gol ao Viverde. Daniel Costa acha o atacante Pingo, que desperdiça mais uma chance. O Juventude chega pela primeira vez no segundo tempo, também em cobrança de falta. Frigéria afasta o perigo. O time gaúcho começa a gostar do jogo. Bruno Ribeiro dá esse lindo passe para Yuri Mamute e diz, faz garoto. Mas Mamute chuta cruzado para fora. Que chance perdida. E de tanto insistir, o azulão chega ao seu gol. Depois da insistência de Rafinha pela esquerda, Hugo Cabral aproveita o cruzamento e enfim desencanta, colocando o CSA na frente do placar. Festa azul nas arquibancadas. Graças a Deus saiu, deu um alívio ali, ainda mais na situação que se encontrava, 0x0. A gente tinha que vencer hoje dentro de casa, de qualquer jeito, para continuar bem na tabela, para virar o turno bem. E o gol saiu, saiu no momento certo. E não havia tempo para mais nada. O CSA vence o Juventude por 1x0 no Rei Pelé. E encerra o primeiro turno na segunda colocação com 34 pontos conquistados. Tivemos essa dificuldade de fazer o gol, mas graças a Deus saiu no momento certo e vencemos o jogo. Dos últimos anos para cá, as equipes que vêm subindo, elas viram o turno com 32 pontos e nós conseguimos acabar o primeiro turno com 34 pontos. Parabenizar esse grupo de jogadores, porque o mérito é todo dos jogadores. Se eles não compraram a ideia, se eles não trabalharem todos os dias a fio, o resultado não sai. E eu falei para eles hoje, a gente tem que fechar o turno com 34 pontos, porque o corte do acesso é 32. Então a gente com 34, e o mais importante, que nós tomamos 11 pontos da nossa meta no final do primeiro turno. E eu não vou fugir dessa meta. Eu só vou pensar em acesso quando a gente alcançar os 45 pontos. Eu viro a página e vou pensar na segunda meta que a gente traçou junto com a diretoria e jogadores. E aqui ao meu lado o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. O papo continua de 45 pontos, mas todo mundo falando de acesso, né Emerson? É verdade. Boa tarde, Rafa. Um abraço para você, para os amigos de casa. E na entrevista coletiva, o técnico Marcelo Cabo, você viu que ele falou da pontuação de corte para o acesso. 32, aí ele foi voltar para a meta inicial dos 45 pontos. Mas inevitavelmente, você faz o primeiro turno como fez o CSA, atingindo 34 pontos. Aliás, foi o recorde no nosso futebol aqui. É de pontuação para a primeira fase do campeonato. A gente teve um problema no áudio do Emerson, é segunda-feira, normal, acontecer isso. E como está o torcedor azulino? Eu imagino que bem empolgado. Vamos falar com o porta-voz do azulão para saber. Boa tarde, Bruno Moura. Fala aí, galera do Arena. Beleza? Um abraço para vocês aí no programa. Eu hoje estou feliz, né? Estou alegre demais com essa vitória do CSA contra o Juventude. Estou com um sorriso daqui até aqui. E a torcida azulina também deve estar da mesma maneira, né? Aproveitando demais esse bom momento do CSA. Muitos torcedores vinham dizendo que meio a zero era goleada nesse jogo. E eu concordo. O time ainda está se adequando às novas peças, ainda tem novos jogadores para serem regularizados. E a gente sofreu um pouquinho com isso nesse jogo. Quando o CSA entrou em campo, a formação era basicamente essa. E aí qual era o detalhe? Qual era a movimentação da equipe durante o jogo? O Rafinha voltou a jogar muito avançado, lá em cima. Pela ausência do Niltinho aqui na ponta direita, o Didira começou a fazer um papel aqui no meio de campo, puxando a marcação. E o Rafinha jogava aqui em cima, no corredor. Fazendo essa jogada de infiltração aqui pelo lado esquerdo sempre. Então ele ocupava muito essa faixa de campo inteira aqui. Tanto no ataque como na defesa. Ele subia e voltava muito. Para dar a saída de bola, o Lanky era para estar aqui no meio de campo, jogando mais avançado, dando a saída de bola. Ele jogava bem recuado aqui. Então a gente tinha uma troca de passes muito intensas com esses três jogadores. O Leandro, o Juan e o Xandão. O CSA durante todo o jogo dominou as ações. Teve a posse de bola, só que pecava na infiltração. Não tinha aquela jogada de profundidade. Principalmente porque o CSA jogava muito aqui com o lado direito. E o Tyberson entrou no lugar do Niltinho e não entrou muito bem. E aí o que mudou o estilo de jogo da gente foi a saída do Juan. O Didira veio fazer aqui essa função de volante. E entrou o Hugo Cabral jogando aqui na esquerda, na ponta. A gente conseguiu ganhar mais o meio de campo. Deu uma intensidade e uma força, um vigor maior no meio de campo. Porque o Didira tem mais explosão do que o Juan. Então quando a gente ganhou o meio de campo, a gente conseguiu pressionar mais. Tanto é que no segundo tempo, o Juventude teve menos oportunidade de contra-ataque. O CSA também começou a errar menos. Começou a sofrer menos com erros individuais. E ali já perto do final do jogo, aquela jogada ali do Abafa. O Hugo Cabral fez um gol, teve o nome cantado pela torcida e foi merecido. Foi um cara que ganhou dois pontos pra gente nessa partida. Um detalhe que eu queria falar aqui é que a torcida do CSA é uma torcida que cobra muito a equipe. O jogo do CSA não é aquele jogo incendiado. Não é aquele jogo que faz com que o torcedor exploda na arquibancada e se empolgue com o time jogando. É um time que toca muito a bola, cadencia demais o jogo. E aí a torcida nesse jogo ficou muito impaciente, pedindo pressa, pedindo velocidade. E não é esse o estilo de jogo do CSA. Mas é isso aí, conseguimos mais uma vitória. E encerramos com 34 pontos nesse primeiro turno. A maior marca de um clube alagoano aí na era dos pontos corridos no primeiro turno da Série B. A análise completa do jogo tá lá no meu canal. É só pesquisar no YouTube Espaço da Bola pra você assistir o vídeo completo aí. Entender mais ou menos como foi o sistema tático do CSA. Com toda essa alegria e empolgação, devolvo pra vocês aí um bom final do programa pra vocês. Abraço. Valeu Bruno, show de bola. Agora sim, tudo certo com o áudio do Emerson. Tudo bem, tudo bem. Que faz do Salomão, né? Outra levaram no Salomão da minha voz. Emerson, faz pra gente uma análise desse jogo rapidinho. Olha, eu concordo, inclusive, o que falou o Bruno. Qual foi o grande problema do CSA nessa partida? E o torcedor que vem acompanhando o CSA, obviamente, precisa comemorar demais esse resultado. Porque torce 34 pontos, 10 partidas sem perder. Mas o CSA não fez um bom jogo e o que não funcionou nessa partida foi principalmente a transição. O CSA sentiu demais a ausência de ter uma qualidade na rapidez nessa saída de bola. O CSA continuou muito agressivo no comando do ataque, tanto é que pendeu muitas chances de gol. Inclusive no primeiro tempo, o CSA teve pelo menos umas 3 boas chances de abrir o placar na primeira etapa. O sistema defensivo continuou sendo muito forte. O Frigiani fez uma boa defesa no primeiro tempo, um chute realmente muito perigoso. Que ele deu um toquinho, a bola foi pra linha de fundo. O grande problema é quando o CSA pegava essa bola das investidas de juventude pra fazer a rapidez no comando do ataque, que era uma especialidade do time do CSA. Nada que o técnico Marcelo Cabo não possa corrigir com uma semana inteira de trabalho. Do desfalques que viraram permanentes, que o CSA perdeu, que já perdeu o Edinho, perdeu o Ferruja, perdeu o Michel, e por último foi o Niltinho, ficou muito claro que a maior deficiência foi, comparando das saídas, foi a mais problemática pro time do CSA. Por quê? O técnico Marcelo Cabo não muda a característica do time. Ele muda a peça pra manter a característica. E tá muito claro que o Tyberson não fez um bom jogo e não é substituto pro Niltinho. Numa condição normal, temperatura e pressão, é o Neto Berola. Aqui, inclusive, eu tive a informação que fez um bom jogo treino, no sábado. Então, o Neto Berola deve assumir essa coisa. Fez gol e tudo, né? Fez gol e tudo. Se ele não resolver, o CSA vai ter que ir pro mercado, fazer outra contratação, jogador com essa característica, pra manter essa proposta de jogo do Marcelo Cabo. Vamos ver a enquete agora na arroba tv.verdeoficial, no nosso Instagram, com 34 pontos no primeiro turno. Qual o objetivo agora do CSA? Os mesmos 45 pontos, deu 34%. Subir pra Série A, 66%. E aí, Emerson, eu votei nos 34% que continua sendo fugir da zona de rebaixamento, fugir do rebaixamento, que eu acho que só depois que aí vai pensar na Série A. Olha, quando eu entrevistou o presidente Rafael Tenório, eu vimos aqui a entrevista, no outro dia, quando nós colocamos depois do comentário da entrevista, eu disse o quê? Se o CSA não perde o comando técnico, que pra mim é fundamental. Sim. O sucesso do CSA se deve ao Marcelo Cabo, muito principalmente. Mas se não perde o Marcelo Cabo e não perde o jogador, é pra brigar, pra subir com muita vantagem competitiva. Só que o CSA perdeu muito jogador, mesmo assim teve uma excelente pontuação. Falar diferente, que não tá buscando acesso, né? Fica pra comissão técnica, pra manter a humildade ali com os jogadores. Mas tá todo mundo pensando no acesso com a pontuação dessa que o CSA teve. Agora, não pode perder mais ninguém, né? Pelo amor de Deus. Agora, se subir, se não subir, também não é crise, né? Não, de jeito nenhum, né? Exatamente, não fica reclamando demais. Principalmente com o seu primeiro ano, né? Sim. A competição era difícil, mas o nível técnico das outras equipes tá mostrando que não erra. Sim. Nós já vimos todos os times aqui, jogando com o CSA e com o CRB, nessa primeira fase. Não tem bicho papão, né? É fazer o trabalho certo, não perde mais ninguém, faz um ou outro investimento pra fazer uma ou outra contratação, e briga pra subir, né? E o discurso de Modesto, ele vai acabar quando atingir os 45 pontos. Vamos para o rato.